Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. O ator e humorista Marcos Mellin foi mais um dos famosos a entrar para a lista de demissões da Globo após 17 anos de contrato e não ativiada a colunista Patrícia Gorgucci do jornal O Globo. A emissora carioca confirmou que não renovou o contrato com Marcos Mellin, que já estava afastado do canal. Como todos sabem, a Globo tem tomado uma série de iniciativas para se preparar para os desafios do futuro. Com isso, adotamos novas dinâmicas de parceria com atores e criadores em suas multiplataformas. Os conteúdos de humor, assim como os de dramaturgia diária e semanal, continuam sob a liderança de Silvio de Abreu, diretor de dramaturgia da Globo, informou o canal, que já assinou a demissão do ex-diretor de humor. O motivo para sua demissão real teria sido que logo no começo do ano, Marcos Mellin foi atingido com uma verdadeira bomba. Ele era responsável por comandar a área no canal carioca. De acordo com informações do jornalista Léo Dias, duas famosas atrizes, Dana Calabresa e Maria Clara Gueiros, teriam entrado com denúncia de assédio moral contra o humorista famoso, enquanto Maria Clara Gueiros rapidamente negou a acusação. Dani Calabresa preferiu o silêncio, mas muitos indícios indicam que ela acusou o mesmo colega de assédio. Para se ter uma ideia, ela foi vista curtindo a mensagem de Danilo Gentili, que detonava Marcos Mellin. Eu pensei que o lema global era mexeu com um, mexeu com todas e disparou ele. No entanto, o humorista foi absolvido pela emissora em uma reunião do comitê. Apesar disso, ele se afastou do seu cargo como diretor. Na época, ele alegou que se afastaria devido a problemas pessoais e que isso não tinha nada a ver com as acusações de assédio moral e plágio que circulavam na mídia. Obrigado por ver essa matéria e fique com Deus. Obrigado por ver essa matéria.